Olá, e-commercezeros! Começa hoje o novo quadro aqui na ONI Canal, onde nós vamos trazer as quentinhas do Gontijo. O que são as quentinhas do Gontijo? São novidades, fofocas, bastidores, coisas que estão acontecendo no universo do e-commerce e que certamente vão mudar a sua vida em breve. São conteúdos, alguns especulativos, outros que eu ainda não tenho toda a informação completa. Então todo esse tipo de conteúdo, tudo que está acontecendo, preste a acontecer, vai ser dito aqui neste novo espaço que é as quentinhas do Gontijo. E no final sempre vai ter uma dica prática, uma quentinha realmente para você aplicar direto no seu negócio para a gente não ficar aqui só na fofoca e eu não virar simplesmente mais um Léo Dias aqui do YouTube. Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplaces, fofoquinhas quentes, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. E agora sim, vamos para o primeiro episódio dos quentinhas do Gontijo! Então pessoal, o que está mais agitando o universo do e-commerce nesse momento são as modificações aí no full do Mercado Livre. O que o Mercado Livre está fazendo agora? Ele soltou há algum tempo atrás, até comentei em um vídeo aqui, que a partir de agora quem for do Simples Nacional, e veja bem, somente quem for do Simples Nacional, na teoria pode vender em qualquer fulfillment do Brasil. Por que eu digo na teoria? Porque estava todo mundo achando que ia poder escolher onde pode vender e essa não é a realidade, pessoal. Vocês imaginem só, vamos pensar com a lógica. Se todas as pessoas pudessem escolher qual fulfillment vender, todas as pessoas escolheriam o fulfillment de São Paulo. e sobrecarregariam o fulfillment de São Paulo, não teria espaço, quer dizer, sobraria espaço e ficariam as moscas dos fulfillment do resto do país, inclusive o Betinho, o pior fulfillment que a gente tem na América Latina. Sendo assim, infelizmente, apesar das especulações que todo mundo está falando, pelo que eu vi aí dos meus informantes, não, você não vai poder escolher a princípio qual fulfillment você vai. Na verdade, o Mercado Livre conseguiu, por questões de advogados, enfim, etc., que isso fosse possível. Então, isso é possível e quem vai poder fazer isso a partir de agora? E é possível para quem é do Simples? Quem o Mercado Livre se interessar em que faça. Então, já tem empresas que já estão com isso habilitado para poder enviar para o FU de outro lugar. Normalmente, claro, o de São Paulo, que vende disparado mais que os outros. Então, infelizmente, muita gente estava na expectativa, inclusive eu, de mandar para o FU de lá, já que o FU daqui não funciona como os FU de lá. Mas, infelizmente, não é assim que vai acontecer. Não ficou claro e ninguém soube me informar ainda quais são os critérios, mas a gente conhecendo aí há 20 anos do Mercado Livre, a gente sabe que os critérios são interesses do Mercado Livre. Então, o que foi interessante para eles, que as pessoas vendam lá no fulfillment de São Paulo, vai ter se habilitado. Sei lá, por exemplo, uma confecção gigante, muito boa, que está em Goiás. E aí, talvez gigante não, porque tem que ser do Simples, mas enfim, uma confecção muito boa de Goiás, que tem dificuldade em vender lá, se for interessante para o Mercado Livre, ele vai permitir que ela mande direto, por exemplo, para o fulfillment lá de Perus. Aí, esse nome sempre vem a piadinha de quinta série, né? Mas, então, é isso, pessoal. É possível, mas ainda não está claro exatamente quem vai poder, quem não vai poder, quais são as regras. E, se bem, conheço o nosso querido amigo, não sei se essas regras vão ser abertas assim, pelo menos, a priori, assim que tivermos uma notícia, se for uma notícia sólida, essa fofoca, essa quentinha, ela vira um conteúdo de verdade, eu faço um conteúdo e trago mais informações para vocês. O segundo, galera, é uma bomba que eu não poderia falar, mas eu sou fofoqueiro, então, quem não quer que eu fale, não me conte as coisas, que a LocalWeb, por intermédio do Blink, que é uma empresa LocalWeb, está adquirindo uma empresa muito legal do e-commerce. Eu não vou dizer qual o nome da empresa por respeito das pessoas que me contaram que não era para fofocar, mas eu estou semi-fofocando, porque não estou falando quem que é. Mas, a princípio, esse sistema, que é um sistema muito bom, vai ser integrado ao RP Blink. E, para mim, vai ser uma jogada de mestre do RP Blink. A gente sabe que eu comecei aqui no canal falando do Blink, só que o Blink, enquanto ele viu o Tiny só avançando, o Blink só ficava correndo atrás do próprio rabo. Lança, lança, lança coisa, nada que realmente melhore o fluxo de nosso trabalho. Enfim, e com isso o Tiny foi avançando devagarzinho, mês a mês, e acabou se distanciando, na minha opinião, como produto do RP Blink. Só que, quem sabe, com essa aquisição, se essa aquisição não virar mais um correr atrás do rabo e realmente vier com um produto dentro do Blink, quem sabe o Blink não comece a alcançar o empato desse jogo, tá, galera? Então, fiquem atentos aí. Não sei para quando, não posso falar com a empresa, não sei se vai dar certo, mas é uma quentinha que pode mudar os jogos dos RPs aí, galera. Lembrando que, se todas as pessoas do e-commerce usarem um RP, eu acho que o intuito desse canal aqui que é fazer que as pessoas tenham uma gestão que todos os e-commerce-zeiros saibam precificar, saibam quanto está sobrando no final do mês, entendam o que é uma margem de contribuição, margem de lucro, despesas custos, despesas fixas, enfim, e tenham um sistema de gestão, porque sem sistema de gestão é impossível você ter dados. Eu acho que o nosso papel aqui no canal está bem feito. Então, use um RP, use o que você preferir. Se quiser usar o Bling e o Time, não pode esquecer que nós temos cupom de desconto. Use o cupom de desconto para ajudar o papai aí. Mas essa é uma quentinha que eu estou doido para que caminhe. Porque, cara, assim, quanto mais um RP avançar, o outro corre atrás. Aí o outro corre atrás. E aí os RPs vão avançando, e a gente, como usuário dos RPs, vamos ter cada vez mais sistemas melhores para controlar as nossas empresas. Outra de sistema muito legal, que eu também não sei se eu poderia falar, mas já está em fase de desenvolvimento o Mercado Turbo para Shopee, galera. É verdade. Isso aí. O Mercado Turbo, galera, é o sistema que eu tenho usado demais. Eu confesso que entrei tardiamente como usuário do Mercado Turbo, apesar de que eu já tinha usado, inclusive feito vídeo aqui com a versão anterior, que era Mercado Meio, se eu não me engano. Mas eu não estava usando. E, cara, depois que eu comecei a usar, é igual Coca-Cola. Eu não consigo mais parar de usar o tempo todo. Então, essa notícia eu acho muito legal. Espero que saia o quanto antes. Mercado Turbo para Shopee vai ser uma mão na roda. Temos cupom do Mercado Turbo. Galera, esse vídeo eu juro que não era para fazer propaganda dos meus cupons, mas, enfim, a gente não perde oportunidade, porque nós somos incomesezeiros, cuponzeiros e blogueiros. Outra fofoca que assolou eu e-commerce ultimamente foi a tal da assessoria do Mercado Livre. Fiz até um vídeo aí. Vou deixar o vídeo na descrição. Vou aproveitar e deixar também o do Mercado Turbo, que está bem legal para vocês. Acessoria do Meli. Então, fiz o vídeo contando sobre essa assessoria do Meli, que eu não acredito. Eu acredito que não vai dar bom para ninguém, a não ser para o Meli. Mas, enfim, galera, esse negócio criou uma indisposição com todos os... Deixa eu pensar o nome que eles se chamam. Acessores. A galera que é parceiro do Meli, faz assessoria, enfim, que faz consultoria, curso, etc., do Mercado Livre. Então, essa galera ficou pé da vida e com razão. Alguns tinham acabado de ir para a Argentina, inclusive um amigo meu, voltou e essa bomba aí do Mercado Livre, cara, assim, que não faz nenhum sentido, né? Mas, enfim, galera, é só uma fofoquinha. A galera realmente ficou puta e com razão, porque o Mercado Livre está querendo mexer nos biscoitos dos outros, né? Isso aí a gente não faz, Mercado Livre. Fica aí com seus biscoitos, deixa os biscoitos dos outros, os biscoitos dos outros são pequenininhos, pô, você não vale nada. Deixa os caras lá, né? Mas, enfim, o que mais? Temos Motoboy da Shopee. Muita gente perguntando aí. Já tem as primeiras empresas usando em São Paulo para validar aí. Eu esqueci o nome, galera. É o Flex da Shopee. Tem o nome, sei lá, entrega expressa, alguma coisa assim. Mas já está rolando para alguns sellers selecionados, tá? E eu imagino, imagino, eu tenho certeza que vai dar muito certo. Até porque, eles estão usando toda a estrutura que já existe para atender o Mercado Livre, que é J3, R3, essas empresas. Então, eu tenho certeza que vai dar muito certo e que brevemente vai estar disponível aí para São Paulo. Inclusive, já tem um mapa lá disponível no próprio site da Shopee. Então, eu tenho certeza que, se muito em breve, todo mundo de São Paulo vai poder usar o Motoboy da Shopee. Eu tenho certeza que vai se bombar, cara. Então, não perca tempo. Assim que liberar, entra, porque eu tenho certeza que vai bombar. Não sei quais serão as condições comerciais e tudo, mas tenho certeza que, de um jeito ou outro, certamente vai valer a pena. Se não, eu venho aqui, faço um vídeo metendo o pau na Shopee, como de costume aqui no canal. Falando em Motoboy, temos também, já em fase de teste, o Turbo do Mercado Livre, o Motoboy, que entrega em três horas. Também vai usar essa mesma estrutura que já ele diz, J3, R3. Veremos, por enquanto, ele está com uma experiência, se vai dar certo. Eu não sei, cara. Sinceramente, assim como eu tenho certeza que o Shopee, o Motoboy, vai dar certo nos mesmos moldes que o Flex do Mercado Livre, eu... Bom, veremos, talvez dê certo. Eu acho que, talvez, aperte na logística. Vamos ver se as empresas, R3, J3, vão ter condição de atender essa demanda em três horas. Talvez consigam, mas talvez demorem, entendeu? Então, eu acho que é um fluxo, talvez, bem mais demorado para realmente estar disponível para todo mundo do que o da Shopee, que a estrutura já está pronta. Mas, muita gente também de olho nisso aí, cara, as três horas de entrega, sensacional, dando certo. Um dia vai dar, só que eu acho que talvez demore um pouco mais por não ter a estrutura ainda pronta, mas, enfim, é uma coisa que vai bombar também. Ah, e tem o Raio, o Raio é menor do que o Flex normal, que eu acabei de escrever, mas também, como é um vídeo apenas de fofocas e quentinhas, eu não preciso ter todas as informações em mãos. Aliás, esse vídeo existe, porque nada do que eu falo aqui tem todas as informações em mãos, a não ser a dica do final. Fica até o final, porque a dica do final é boa. Temos também a Temu, que finalmente chegou aí no Brasil, mas chegou daquele jeito, não chegou para os vendedores brasileiros venderem na Temu. Chegou como o AliExpress está aqui há muitos anos, a gente pode comprar pelo AliExpress há muitos anos, pode comprar pela Shopping há muitos anos, cheia em tudo. Então, já temos aí a Temu com preços... Bom, vale a pena vocês darem uma olhada lá. Eu, pelo menos as coisas que eu li, eu não achei tão diferente do que a gente já vê no AliExpress, etc. Pelo menos para as coisas que eu pesquisei que me interessam. Pode ser que outros nichos tenham diferença, eu não sei. Me conta aí se você já viu. Mas, enfim, chegou a Temu aí. Mas, por enquanto, só isso. Vendedores da China vendendo no Brasil. Tá? A gente não sabe, não tem informações se vai ser habilitado para que a gente possa vender lá e se for, como vai ser. E se vai ser, igual, eu conversei com o Daniel da Magica. Vou deixar esse vídeo, galera, é bem interessante esse vídeo. Para mim, foi um balde de água fria com essa questão da Temu, tá? Que o buraco lá é mais embaixo, galera. Então, assistam esse vídeo aí. E assim que eu tiver mais notícias fora essa, que ele já chegou mesmo, mas, por enquanto, não tem nenhuma fofoca mais para o que realmente interessa a gente, que essa gente vai poder vender lá ou não e se vai ser bom ou não de vender, né? Mas, lá tem uma questão, por exemplo, nos Estados Unidos, que ele comenta nesse vídeo que, eu esqueci os números, mas você tem que, se você não vender tantos produtos ou tantos reais a cada 15 dias de cada anúncio eu derrubo o anúncio. Então, parece que é um trem meio louco e, não sei, isso é para todo mundo, né? O tipo de negócio que eu faço, que é trabalhar mais com mix, com margem, tentando ganhar com melhores anúncios e tudo, eu não sei se seria viável vender nesse esquema da Temu ou lá só vai ficar o esquemador que fica se matando por preço mesmo para conseguir trabalhar desse jeito. Não sei, não sei, a gente não sabe se eles vão vir mesmo e quando, né? Coisa que a gente fica especulando, bom aqui para este novo canal aqui, esse novo, como é que chama isso aqui? É o novo canal. É esse novo programa aqui que é para fofocar mesmo, falar das coisas aí que a gente não tem certeza e nem informações completas. Cara, é isso aí, então assim, é um vídeo rápido mesmo? Não, não é isso, calma que ainda tem, né? Mas só para falar aí que é mais falar o que está acontecendo, muita gente vai perguntando e aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar o que eu estou sabendo até o momento das coisas que estão rolando. Por fim, aí nós vamos descer para o computador, eu vou mostrar agora uma coisa para vocês aplicarem na prática porque dentro das quentinhas a minha ideia é você vai ter as fofocas, o que está acontecendo e no final uma coisa que a gente está fazendo que é novo, talvez não seja para todo mundo, mas para muita gente vai ser novo, que a gente está fazendo para fazer mais vendas, bora lá para o computador. Então galera, veja só, eu estou em uma das minhas contas aqui da Shopping, vejam que eu ativei aqui e seguinte, vamos lá no início para vocês entenderem. Vamos em Home aqui e vamos lá em uma coisa que é relativamente nova, não é tão nova, mas eu comecei a usar agora, se eu comecei a usar nova, agora para mim é nova. Porque as vezes eu faço vídeo e eu estou usando isso aqui, mas eu já uso isso tem 15 dias, mas isso tem dois meses. Beleza, mas eu estou acabando de usar agora, então para mim é novo. Então muita gente falando que estava dando certo, algumas pessoas, eu fui testar e cara, muito legal, galera, que é o seguinte, é isso aqui, afiliados do vendedor. O que é na prática? O afiliados, você topa entrar aqui e pagar um percentual para a galera que vai divulgar isso nas redes sociais. E aí vendendo, você teoricamente paga uma comissão para essa galera. Só que, vamos pegar aqui, isso aqui é de hoje, vão aqui mais dados, isso é de ontem na verdade, vamos pegar aqui, 30 dias, vocês vão ver que eu acabei de começar, hoje eu estou gravando dia 11 do 6, 5 do 6, não tem nem uma semana, olha só galera, R$876,00 em vendas, 21 pedidos, olha a comissão, R$2,9,00, ou seja, eu não estou pagando 5%, estou pagando, porque aqui você tem que pôr um valor, no mínimo 4%, eu coloquei 5% para ficar um pouquinho acima da galera, isso que eu falei 5%, mas enfim galera, isso é coisa que todo mundo está vendendo muito legal e eu acabei de começar, mas eu já vi valores muito maiores que esse mil, com a comissão micharia galera, olha o ROE de 300%, então eu investi R$2,00 para vender R$876,00, essa é uma conta minha, olha a outra, está até melhor, eu vendi R$1.200,00 e não paguei nada, o ROE é infinito, nem aparece o número porque é infinito, para quem ainda não tem a quarta série completa, é só ser dividido um número por zero, o valor é infinito, por isso que ele não está mostrando aqui, então galera, olha que coisa legal, eu ativei isso aqui, vendi R$1.200,00, não gastei nenhum real, no outro eu vendi R$800,00, gastei R$2,90, no total eu gastei R$2,90 para vender R$2.000,00, claro galera, que eu ainda estou começando a testar, esse aqui foi até um dia depois que eu comecei, dia 6, então não tem nenhuma semana, eu nem consegui validar ainda de onde que ele puxa essa informação, se esse cara veio a mais mesmo, enfim, vem aí as informações aqui, se veio do Instagram, Facebook ou outros, pode ser que aqui ele esteja medindo pessoas que já vinham e aí não cobrou de ninguém porque essa pessoa não era comissionada, então foi só um link mesmo, talvez eu já recebesse esse link, eu não sei galera, eu sei que eu ativei, que a galera que eu tenho mais contato e a galera da minha equipe, todo mundo ativou e está todo mundo, achou legal, os números iniciais são bacanas, é uma quentinha e como uma boa quentinha, a gente não tem informações concretas para te falar vale ou não vale a pena, quer dizer, que vale a pena, vale, por questões financeiras que eu mostrei aqui, agora se realmente isso aqui veio de vendas a mais eu vou conseguir, eu acho que medir com o passar do tempo e claro, vou criar aquele conteúdo maroto aqui para vocês, beleza galera, espero que tenham gostado desse novo quadro de quem tinha as novidades, tive a ideia de fazer ele porque às vezes é várias informações perdidas que a gente tem, atualizações, o povo vai perguntando Bruno, e o Gilberto, e o motoboy da Shopping, e o motoboy do Mercado Lee, Bruno, e esse novo fulto, vou mandar para qualquer que quiser, e às vezes eu não tenho conteúdo inteiro pronto para passar para vocês, mas juntando tudo aqui, tudo que eu sei, todas as fofoquinhas, eu acho que vira um conteúdo interessante, me conta aí se você gostou desse formato, se sim, eu vou tentar fazer ele com mais regularidade, sempre que tiver mais notícias aí, acontecendo tudo ao mesmo tempo, beleza galera, se gostaram, dá um joinha, se não gostaram, dá o joinha também, para a gente ter um tanto de joinha, não sei para que, tanto faz galera, não precisa dar joinha, assiste aí, gostou, beleza, mas escrever é bom, escrever é bom, porque eu estou em busca da minha plaquinha de 100 mil, imagina, vou ficar muito metido, vou virar um guruzão, se eu tiver minha plaquinha de 100 mil, me ajude aí nessa missão, beleza galera, um abraço, até o próximo vídeo.